Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia MS. Hoje, à noite, aqui em Corumbá, será dedicada ao luxo e ao glamour. É que mais tarde, aqui no Ginásio do Corumbaense, onde nós estamos em frente, acontece o tradicional concurso de fantasias, um dos momentos mais esperados do Carnaval. Este ano, o concurso completa 31 anos. Nós temos imagens do ano passado, quando 30 pessoas participaram. E o importante é ter muito luxo em todas as categorias. As fantasias são inspiradas em diferentes temas e, é claro, o Pantanal não fica de fora. Agora, nós vamos conversar com o superintendente de turismo aqui da cidade, conhecido como Tanabi. Tanabi, o que as pessoas podem esperar hoje à noite do concurso? Como você bem disse, podem esperar fantasias luxuosas e muito glamour. Agora, como que os jurados vão julgar todas essas fantasias? Quantas pessoas estão participando este ano? Este ano teve uma modificação no regulamento, onde nós tínhamos sete jurados. Este ano, nós vamos ter só cinco. Então, são pessoas que representam o segmento da nossa sociedade, pessoas capacitadas para isso, pessoas que têm condições para julgar a beleza que nós vamos ver hoje à noite aqui no Corumbáense. E agora, tem alguma surpresa no concurso este ano? Olha, nós vamos ter este ano 26 fantasias, sendo duas ao concurso, são cinco fantasias luxo especial, nós temos quatro fantasias luxo masculino, nós temos três fantasias luxo feminino e nós temos 12 fantasias que estão concorrendo à categoria de originalidade. Quais são os critérios de avaliação? Quais são os critérios de avaliação? Você falou da originalidade, também temos o luxo e o glamour, mas quais são os critérios principais de avaliação? Olha, nós temos a concepção, quer dizer, a ideia que o artista, que o carnavalesco queira passar na sua fantasia. Nós temos a tonalidade, isso é aquilo que, a harmonia das cores. Nós temos a originalidade, quer dizer, aquilo que nunca foi apresentado e tem a sua origem assim, em mostrar pela primeira vez. Nós temos a, diria mais para você que eu me lembro agora, dentro, são quatro ou cinco itens que são julgados numa mesma fantasia. Tá, Nabi, muito obrigada pelas informações e hoje à noite também haverá a coroação da Corte de Momo, que foi eleita no início do mês. Tudo isso para abrir o carnaval aqui de Corumbá. Está feito o convite, Rodrigo, é com você. Muito obrigado.